Qual a relação que existe entre ganho de massa e hormônio? E quais serão os principais fatores que podem modificar o equilíbrio do hormônio em relação ao ganho de massa? Hoje a gente vai falar do principal hormônio que é a testosterona. A testosterona faz com que o processo anabólico durante o treino e o desenvolvimento de um reparo celular no pós-treino seja mais fidedigno com aquele objetivo que a gente quer ter. Ela ajuda a queimar a gordura abdominal, ela ajuda a ter uma maior facilidade para o ganho de massa, tanto magra quanto muscular, uma melhor hipertrofia ou uma melhor definição, ela acelera o seu metabolismo, então a testosterona ajuda muito nessa parte. Mas não o uso de anabolizantes. Não necessariamente precisamos deles para ter um ganho de massa evidente. Nós temos alguns fatores importantes para o ganho de massa relacionados à testosterona. Um deles, o fator da idade. Se a mulher usa pílulas anticoncepcionais, que o anticoncepcional é um fator que inibe na mulher o ganho de massa, inibe a perda do peso e o inibe uma melhor performance do lado de desenvolvimento muscular. Outra coisa, o tipo de atividade física que a gente está exercendo, será que aquele tipo de treino está sendo o estímulo exato para o que o músculo necessita? Será que devemos mudar um pouco o estímulo, mudar o tipo de atividade que temos para que o resultado venha de uma forma melhor, mais saudável e mais rápida? E o outro ponto importante é a mudança do estilo de vida. Quem quer ganho de massa magra, não necessariamente se suplementa e usa a reposição hormonal como veículos fáceis para que você consiga resultado. A mudança do estilo de vida, ter uma alimentação balanceada, rica em proteínas e aminoácidos, a diminuição de carboidratos ricos em glútenes e açúcares. Lembrando um fator importante, o carboidrato em doses corretas, ele sim é utilizado como um meio de energia e explosão durante o seu treino. Para que você não tenha uma fadiga, uma exaustão maior, um cansaço maior, tanto durante o treino como no seu pós-treino. Mas deve ser regulado quantitativamente e ter boas qualidades no seu produto do carboidrato e da proteína. E regulando esses quatro fatores, com certeza o seu ganho de massa vai ser muito melhor e vir de uma forma mais rápida. Outro ponto que a gente deve pensar também é que mesmo em repouso o nosso corpo está trabalhando. Mesmo em repouso nós temos um gasto energético que nós chamamos de metabolismo basal alto. Quando nós temos um metabolismo basal alto, quer dizer que o gasto energético em repouso ainda está ocorrendo. Portanto, para quem quer ganhar uma massa magra de uma forma mais saudável e ter mais resultados, tem que ter uma boa noite de sono, tem que ter um sono reparador, tem que ter um descanso do seu corpo. Porque senão, tudo aquilo que você treinou, tudo aquilo que você está fazendo, aquele estilo de vida que você está levando durante o dia, à noite você acaba perdendo, porque o corpo não descansa. O músculo precisa descansar, as fibras musculares precisam descansar para que você tenha um resultado muito melhor. Nós temos no corpo um substrato que chamamos de colesterol, que para muitos é um vilão. Por quê? Porque não tem um estilo de vida saudável, não tem uma alimentação boa e também é sedentário, não pratica atividade física. E isso faz com que o seu colesterol aumente e você tenha propensões maiores num ganho de peso, num ganho de gordura, numa alteração vascular. Porém, o substrato do colesterol é muito importante para a formação hormonal. Como? A formação do colesterol no nosso corpo em quantidades adequadas e equilibradas fazem com que a produção de hormônios no nosso corpo seja maior balanceada e maior equilibrada. E esse equilíbrio que existe, tanto hormonal quanto o equilíbrio do colesterol, também ajuda na questão do ganho de massa. E outra coisa importante que eu gostaria de frisar é que não devemos usar nada por conta própria. Porque qualquer reposição hormonal que usamos sem ter o conhecimento do nosso corpo faz com que os efeitos colaterais venham de uma forma mais rápida, faz com que aquele objetivo não seja cumprido, faz com que desregule o nosso eixo hormonal e o nosso ciclo metabólico. Portanto, fica a dica e vamos ter uma vida mais saudável e equilibrada e o ganho de massa virá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto